Ateliena TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singer, Tec Bond, African Artesanato, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sempre cara com muita, mas muita alegria. Começa mais um programa onde a Rosa está de volta com as suas lindas pinturas. Ela que consegue trazer diversas técnicas em uma única peça. Ah, com certeza o programa de hoje será divertido. Falando em diversão, a Lili está trazendo para vocês uma costura linda, trouxe belíssimas peças. Olha isso aqui, ó, nesse estilo meio Portugal, Lisboa, né, uma peça de costura diferente e vai contar todos os segredos para vocês. Mas antes, vamos rodar um VT da feira que vai acontecer, sabe aonde? Lá no Rio Grande do Sul. Alô, Porto Alegre, prestem atenção. Chegando o Artesanal Porto Alegre para você, de 17 a 20 de outubro, no Barra Shopping Sul. Quer saber todos os detalhes, lançamentos, novidades, cursos, exposições? Entre no nosso site ou baixe o nosso aplicativo. E se você tem um grupo, entre em contato antecipadamente que enviamos seus ingressos com cortesias e brindes. Esperamos por você. Venha! E ninguém melhor do que a própria Rita Mazotti para falar dessa feira que vai para o Rio Grande do Sul. Bom dia, Rita. Bom dia. Bem, bem-vinda mais uma vez. O pessoal do Rio Grande do Sul já ansioso para a feira. Todo ano você levando para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, lá no Barra Shopping Sul, que é fácil acesso também. Lugar delicioso, bonito, bom de fazer feira, bom de visitar a feira, não é mesmo? Eu adoro aquele espaço, adoro Porto Alegre e adoro levar para essa Turma do Sul a nossa Artesanal Porto Alegre. A Rita estava me contando aqui nos bastidores que vai ter exposição, vai ter curso de diversas técnicas, não só de tecido com patchwork, venda de materiais, exposições, tudo para a pessoa se inspirar também, né Rita? E sempre novos expositores, a gente tem sempre a preocupação de levar gente diferente. Então, não reclama se alguém saiu, vai ver quem entrou no lugar, porque ali a gente tem que fazer um rodízio em razão do nosso espaço. Vocês vão gostar das novidades. Não é toda cidade que consegue receber uma feira como essa, então todos vocês, não só de Porto Alegre, como das cidades vizinhas, tem que prestigiar para ela trazer no ano que vem de novo a feira, com mais artesanato, com mais exposições, com mais venda de materiais. O pessoal fala, doutor, só tem em São Paulo. Não, tem em tudo que é lugar e principalmente aí em Porto Alegre. Anote a data aí, pessoal, já todo mundo perguntando, de 17 a 20 de outubro, no Barra Shopping Sul. É um mês muito bom, porque dá tempo de todo mundo comprar para fazer suas peças, para vender para o final de ano, para presentear, não é, Doutor? E muito curso com novidades, curso de scrap, cursos de EVA, cursos de técnicas de papel. Esse ano nós estamos com um novo expositor de papel lá, que é a Fedrigoni. Vocês vão adorar as coisas. Então, gente, no nosso site ou no nosso aplicativo WR São Paulo, tem todas as informações. Como se inscrever, qual curso é gratuito, qual curso tem custo, está tudo explicadinho lá. WR São Paulo. Também já vamos aproveitar e divulgar a data de São Paulo, a Pet Art São Paulo, no mês de novembro também. Anote aí de 7 a 10 de novembro, aqui em São Paulo. Já é bom você ficar por dentro das datas. E no site da WR já tem a data da Mega, porque todo mundo já fica ansioso. E a Mega do ano que vem, que dia que é, vai manter no começo de agosto. Foi um sucesso, muita gente pediu para continuar. Porque mês de julho, eu que sou papai de dois filhos, eu sei o quanto é difícil, né, Rita? E vamos viajar e tem que levar as crianças para a casa da sogra e passear, levar, viajar. E agora ficou no começo de agosto. É isso. Sabe o que acontece? Eu gosto sempre de explicar que eu falo, o nosso público merece todo o nosso respeito. Algumas pessoas reclamam quando a gente muda alguma data. Gente, não depende só da WR. Hoje os espaços, a gente faz locação dessas áreas. Os espaços são muito disputados. Então é super difícil conseguir uma data, ainda mais uma Mega, que são seis dias de feira, mais a montagem, mais a desmontagem. A gente queria o mês inteiro, não tem como. Então são 12, 14 dias de pavilhão. É muita coisa. A gente queria o mês de Mega e ia ser pouco. Tem gente que perde. Conta as informações no site WR São Paulo, que organiza com muito carinho, com muito respeito para você que quer procurar pelas feiras, para você que está aí querendo artesanato, vive de artesanato e ama artesanato. Acesse o site wrsaopaulo.com.br. Obrigado mais uma vez, a Rita. Mostra as peças da Rosa. Ela falou, aí, Doutor, mostra a minha mesa. Ela disse que a mesa dela está mais linda de todas. Olha só. Trazendo sempre muitas sugestões para vocês, principalmente para você que gosta. Agora, eu não sei se eu falo decupagem, pintura, três em um, é tudo um pouco, Roto. É tudo um pouco. De tudo um pouco. É, de tudo um pouco, viu, Doutor? Então, hoje eu trouxe um porta-carta de mesa com bastante variedade de técnicas aqui. Então, eu vou começar passando o fundo na madeira, a base acrílica e lixando. Ótimo. Nossas câmeras vão invadir. Quero todos os detalhes para que não fique dúvida nenhuma para vocês. Nessa parte é aquela mistura que eu amo fazer, né, Doutor? Um pouquinho de cada cor da tinta no pincel e nós vamos mesclando. Essa parte de pintura, isso eu fiz na peça inteirinha, toda a peça. Eu vou pôr um pouquinho, aqui eu usei a tinta acrílica branca, a creme, a concreto e a melão. Para dar um amareladinho, que é o tom do papel que eu usei. Então, a gente vai mesclar toda. Eu já trouxe uma parte mescladinha ali, pintada, para a gente fazer um craquelê em cima dele. Rapidinho aqui, para a gente explicar tudo para vocês. Então, nós vamos fazer essa parte e nós vamos pintar todinha, todinha a peça. E eu já trouxe uma pintadinha aqui e seca, para a gente já agilizar o craquelê. O craquelê eu vou usar a base para a tinta craquelê, que é onde eu vou colar o papel. Então, eu faço a base. Eu vou passar só numa parte aqui, rapidinho, para a gente fazer e deixar ela pronta, que eu também já trouxe uma adiantada. Então, nessa parte, a gente não precisa muito, muito não. Então, eu só vou dar uma agilizadinha aqui, rapidinho. Eu posso dar uma secadinha e bem pouco. Mas nessa parte, se não usar o secador, pode deixar uns cinco minutinhos e ele já está bom para passar a tinta. Daí, a gente vai usar a tinta craquelêx. Então, nós vamos colocar. E eu estou usando a branca mesmo. Agora, essa eu uso bem farta, no pincel, bem, e em movimentos irregulares, para deixar ela bem gordinha. Para depois a gente colocar o papel em cima. E tem um outro detalhe no papel, que a gente vai passar. Está vendo? Bem irregular mesmo. Certo? Então, depois disso, eu vou até agilizar, que ele seca rapidinho também. Quero ver, todo mundo ansioso para ver ele craquelando, ó. Já ele vai abrir. Chegar bem pertinho, para ela abrir mais rapidinho. Ele já começou a craquelar os cantinhos. Como ela está bem gordinha, olha, já está abrindo toda. Vai ficar toda abertinha. Eu já trouxe uma, que já está toda, toda abertinha aqui. Certinho? E vamos lá. Aí, eu peguei o papel, eu rasguei a volta todinha dele. Rasgando mesmo com a mão, sabe? Segurando uma parte. E com o pincel, pegando a multicolagem, eu passo em cima do craquelê. Posiciono o papel e passo novamente em cima do papel. Isso eu fiz na parte da frente da nossa caixinha, né? Da nossa caixa. Que ela vai ficar toda. Vai aparecer, como o papel é um tom clarinho também, ele vai aparecer todos os cracos embaixo. Dá para perceber ali, ó. Opa! Aqui faltou um pouquinho de cola. Vamos lá. Como eu faço com guardanapo? O guardanapo eu faço da mesma forma, tá, doutor? É essa mesma forma que eu faço. Como eu já trouxe a outra já também adiantada, mas eu vou secar um pouquinho essa, para a gente só agilizar a tinta aqui em cima. Enquanto isso, eu quero lembrar, né? Colocar o telefone aí do nosso Festival de Águas de Lindóia, porque a Rose será uma das nossas professoras no nono festival, hein? Está chegando a hora, hein? Ela e mais 31 profissionais. Serão 32 cursos para você escolher as 10 peças que farão do dia 21 a 25 de novembro. Isso. Há tempo de você ligar, se inscrever, pegar informações e passar, sim, cinco dias de muita alegria conosco. E é muito bom lá, hein, doutor? É. Quem vai, fica apaixonado. Volta outras vezes, né? Muito bom. Nessa fase, doutor, eu pego um pincel, um pituá, né? E vou pegando as mesmas cores das tintas e vou batendo juntamente com a tinta, a tinta craquelex, eu vou botar aqui um pouquinho, junto com ela, tá? Então isso faz um diferencial na pintura. Eu vou bater, eu vou pegar um pouquinho do sépia nesse canto, porque aqui ele tem, e nós vamos bater, deixa eu só tirar o excesso, botar mais, toda a volta do papel. Então, nesse caso, depois eu já vou mostrar na peça que eu trouxe ali pronta, nós vamos deixar ele junto com a tinta, sempre com a tinta craquelex. Por quê? Ela vai abrir. Assim que ela secar, nessa parte, eu gosto de deixar ela secar sem agilizar, tá? Eu vou mostrar aqui que já tá craqueladinha. Olha. Vendo? Essa parte aqui, que eu fiz dessa mesma forma aqui. É um outro papel, mas é da mesma forma. Então a gente vai agilizar daí, ela vai secar e vai ficar toda craquelada em cima do papel. Então ela funde o papel com a pintura. Nessa que tá pronta. Fica lindo, hein? Isso. Ela fica toda delicada. Que depois a gente vai pegar, aqui ela já está com uma chuvinha americana, aquela que a gente faz com a escovinha, que é bom também ensinar. Ela vem com a escova molhada, tira o excesso, o betume, e a gente vai fazer a chuvinha em toda a peça também. Certo? Todinha ela a gente já faz a chuva. O que vamos fazer agora? Um estêncil. O estêncil, como eu escolhi esse papel que tem os selos, então eu escolhi este. Aqui também, olha, é bom falar do tan. O papel, ele vem com três pedaços, os dois menores e o maior. Do maior, eu tirei um recorte e fiz um arabesco aqui, uma guirlanda bem bonita para a gente colocar nessa parte. Então, eu vou fazer bem no cantinho aqui, usando o pituá, o betume, nós vamos fazer um estêncil de selos. E só para dar um acabamento na parte de baixo do... dessa guirlanda que a gente montou. É o estêncil da Opa e o Opapel também da Opa, né? Só para avisar o pessoal. Sim, tudo da Opa. E aqui, eu já montei essa guirlandinha com um recorte, com a cola instantânea, com adesivo instantâneo, a gente posiciona e coloca aqui. Essa perolinha, eu colei com uma cola de silicone. Aí. E a parte interna dela, eu colei um papel de scrap. Então, a gente teve um monte de variedade de técnicas mesmo, porque a gente usou papel, o papel, e usamos papel de scrap também. Então, com a cola branca, eu recortei um papel de scrap que tenha o mesmo tom do papel. A gente sempre procura uma coisa assim, porque para ficar bem harmoniosa, né, Doutor, tem que ser, né? Tudo bem harmonioso. Essas peças, todo mundo gosta pelo seu capricho, delicadeza, acabamento. Isso mesmo. Tudo que a Rose se propõe quando faz um trabalho aí. Isso. O forte dela é a decupagem, né? E agora, ela está misturando as técnicas de decupagem, com craquelê, com scrap de decor, né? Para ficar tudo mais harmonioso mesmo, muito mais bonito. Então, a cola branca, super, a gente coloca, passando aqui, posicionando bem o papel, que eu já cortei bem na medida. E só posicionar. E daí a gente vai encaixar ele nessa parte. É que ele tem essa divisora. Tem. Vamos ver se... É que ele ainda está úmido, então... O pessoal entendeu? Mostramos aqui a peça pronta aqui. Agradecer a Rose. Aí está o telefone Rose Rodrigues, hein? Sempre trazendo para vocês, meninas e meninos, pinturas lindas, diversas peças. Passa algum verniz? Verniz, eu gosto da laca. Laca. Isso, da laca brilhante, só que quem não gosta do brilho, pode ser a fosca também, Dutã. Sem problema algum. Mostre as outras peças aí, enquanto eu vou indo lá para o lado de lá, que a Aline está me esperando. É a Rose Rodrigues, sempre trazendo sugestões e lindas peças aqui, deixando o nosso cenário ainda mais bonito. Você que gosta de trabalhar com pintura, com certeza conhece também o trabalho da Aline. De um lado a gente vai pintura, depois vem para a costura de tudo um pouco, né? Verdade. E dá para mesclar os dois também, né? Sim. Hoje eu vou ensinar esse kit, que eu particularmente me apaixonei pelas cores, porque eu sou suspeita a falar, eu adoro azul com branco e alguns, até se tivesse algum detalhe em vermelho também, eu acho que ficaria bem bacana. Né? E para um chá da tarde, né? Umas guloseimas, umas bolachinhas aí, ó. Pãozinho. Isso. Se quiser até agregar alguns, um guardanapo, né? Que eu acho que fica bacana também. Aquele guardanapo individual de mesa para um chá da tarde, né? É exclusivo. Exatamente. E é bem bacana e muito simples de fazer também, tá? Quero só ver nossos câmeras, vamos invadir. Enquanto isso, você vai mandando mensagem no nosso Facebook também, a turma do Instagram, que não faz parte do Instagram da ateliê. Seja bem-vindo aí à nossa família que não para de crescer. Ó, eu vou começar aqui com a lista de materiais. Eu utilizei aqui um tecido, né? Para contrastar. Vou unir direito com direito e eu estou utilizando a manta que tem cola de um lado, que é a R1, tá? Quem gosta de trabalhar com a R2 para que fique um pouco mais estruturado, também pode estar usando. Aqui eu estou usando a R1. Coloquei direito com direito, já passei e as medidas é de 34 por 34. Eu vou passar uma costura reta em toda a volta, deixando uma abertura de 6 a 10 centímetros, aproximadamente, para poder desvirar a peça. a máquina já está em ponto de costura reta e é muito simples, ó. Eu não preciso arrematar aqui na lateral porque eu vou ter costura cruzada aqui, tá? Nas pontinhas. Então, é uma necessidade, ó. Eu posso utilizar também a parada de agulha dentro do tecido que ajuda na hora de costurar também o tecido com manta. Mesmo processo aqui. Agora, uma sugestão agora de presente para final de ano, né, Aline? Gastando pouco material relativamente, né? Isso mesmo. E rápida de ser feita, né? Muito simples de fazer e, assim, muito útil também, né? Principalmente para as festas de finais de ano. Se quiser usar o tema natalino também, pode. Ou neutro mesmo, fica bem bacana para um espaço gourmet, né? Combina muito. Coloca um paletone, viu? Ou um chocotone, né? Verdade. Fica bem bacana. Aqui, ó, eu vou deixar essa abertura para desvirar. E um detalhe também que é importante, quando tiver esses cantinhos, para que não fique acúmulo de tecido, ó, eu corto. Porque como está cruzado a costura, facilita na hora de desvirar. A pontinha fica bem acabada, sabe? Quando desvira. Não fica feio com acúmulo de tecido. Aqui eu vou desvirar a peça. e vou passar uma costura cruzando para arrebater essa costura aqui, na verdade, ó. Enquanto isso, esse loja.singer.com.br é muito legal para vocês visitarem. É uma sugestão para você poder comprar as suas máquinas da Singer, a linha completa da FAF, acessórios. Acesse o site aí para conhecer de todas essas novidades aí. loja.singer.com.br Essa é a nova opção de você poder comprar diretamente da Singer a sua máquina de costura, a linha FAF, a bordadeira, entre outros produtos. Ó, desvirando desse ponto aqui, eu tenho até uma parte adiantada para estar mostrando, tá? Porque você tem que passar a ferro, deixar bem assentado aqui, ó, a costura. Eu tenho aqui essa outra etapa. Aqui eu já alinhei. E o que eu fiz aqui? Eu fiz uma marcação de seis centímetros, tá? Aqui, ó, com aquela caneta mágica, né, que ela apaga, ó. Pode ver aqui nas quatro laterais. E no meio eu fiz um risco no quadrado central que é porque vai dar toda a estrutura da parte de dentro. Aqui eu já deixei certinho onde estava a abertura e vou passar a costura em toda a volta para fechar aquela abertura que eu deixei, né? Ó. Lembrando que se você não notou as medidas passo a passo, nesse caso não tem molde, mas não tem molde, mas está tudo no nosso site. moldes das outras aulas, vídeos, sempre tudo isso gratuitamente lá no atelinatv.com.br. Ó, aqui onde eu tenho a marcação eu só vou passar uma costura reta porque ele vai unir os tecidos não deixando aquele efeito, né, de tecido solto na peça. até depois que lavar também auxilia bastante nesse ponto. Vou cruzando aqui onde tem as marcações. É, aqui acaba dá pra ver a marquinha dele bem delicada no fundo da peça. E como eu quero que o predominante seja a estampa eu utilizei uma linha neutra, tá? Que é branca, então ela mal aparece aí na peça. aqui eu tenho até uma parte, ó. O que que eu fiz? Só coloquei o prendedor, ó. Tá vendo as marcações? Das costuras? Ela tá bem sutil mas dá pra perceber. Daí o que que eu fiz? Na própria marcação vai ser minha referência de costura na hora de fechar a peça já montando, ó. Aqui eu já tenho a costura venho aqui exatamente onde tá a marcação, ó e passo uma costura reta, ó. Mesmo processo com os outros lados, ó. A mesma referência. E aí se quiser colocar fazer um acabamento com uma fitinha de cetim ou com algum botão decorativo também fica a critério, tá? Eu vou tirar na verdade apenas as sobras de linha aqui dessa parte e já tenho uma peça pronta. Deixa eu só tirar aqui essa sobra de linha. E aqui o que que eu fiz? Eu cortei a sobra de linha aí fiz uma dobra aqui, ó. E aí pra assentar a costura eu deixo um pouquinho até com o prendedor mesmo porque ele vai moldar isso daqui deixando exatamente dobradinho do jeito que eu quero. Isso se eu não quiser utilizar cola quente ou qualquer outra coisa. E aí eu já tenho uma peça pronta na verdade, ó. É mais pra assentar a costura mesmo, ó. E aí fica com esse detalhe. Se quiser colocar um pontinho decorativo na ponta aqui ou até aquela acessório de pérola que vocês têm que eu tava vendo fica super interessante aqui, ó. Nas laterais, né? Pode até colocar uma... É verdade. Isso. E com a sobra de tecido eu tenho aqui as duas faixas de 10 por 44 que eu passei uma costura reta no direito com o direito aqui, ó. Unindo as duas peças assentei ela sobre o guardanapo, ó. E passei uma costura reta já fazendo o acabamento. Já aplicou por toda ela. Isso. Daí já fica um kit. E se quiser utilizar do mesmo passo a passo pra fazer um guardanapo ele vai ter dois lados e só com um tecido mesmo estampado. Fica super bonito isso. Olha aí, a Aline trouxe sugestões de costura pra vocês. Não esqueça de visitar também o site loja.cinger.com.br Você que tá procurando a máquina de costura ideal pra você. Tem a linha completa da Faf, tem a linha da bordadeira também. Produtos aí que você vai com certeza se apaixonar. Tem muita gente falando das máquinas da Singer. Então acesse o site e você poderá adquirir diretamente dele a sua máquina de costura. Tanto a linha Faf como a linha Singer. loja.cinger.com.br Agradecendo demais a Aline. Agradecendo a Rose e a você pelo carinho pela audiência. Beijo, beijo, beijo! Tchau, pessoal! Olá, eu sou Cláudia Bardal e eu estou aqui pra convidar vocês pro evento em Campos do Jordão agora em outubro. Eu sou professora de patchwork e estarei lá apresentando pra vocês esse jogo americano de seis peças com a técnica empila e corta. Você não vai perder, né? Espero vocês lá. Um beijo grande! Olá, pessoal! Eu sou Camila Martins e estou aqui pra te convidar pra fazer essa linda peça do 16º Festival de Patchwork. Essa é uma peça que nós vamos ensinar no nível básico. Eu sou uma professora dele. Nós vamos aprender a fazer a técnica de foundation. Esse é o voo do Ganso Duplo e customizar esse lindo organizador de viagem, ó. Aqui nós colocamos maquiagem, mas pode ser pra organizar suas roupas, meias, enfim. E ele, na bolsa, ó, ele fica super versátil, pequenininho. Dá pra você levar bastante coisa. Vem comigo! 16º Festival de Patchwork em Campos do Jordão. Até lá!